Mais uma obra de restauração está sendo executada em Parnaíba, no cruzamento das ruas São Pedro e Oeiras, onde ficava tão conhecido o Mercado da 40. As equipes montadas para a realização das obras estão colocando um novo calçamento, pois depois da retirada dos boxes que ali existia, o que sobrou foi ruas bastante danificadas. Esta reforma, além de sumir com a poluição visual que existia, vem ajudar a quem já trabalha há muito tempo no local, como é o caso do Sr. Francisco Joaquim, que há 12 anos vende suas carnes. Agora melhorou, está tudo limpo, tranquilo. Acho que está todo mundo conformado, né? As orientações estão sendo seguidas através das Secretarias de Trânsito e Serviços Urbanos, para que seja feito um melhor trabalho nas ruas, tendo como foco uma área de passeio e calçamento, sendo que por fim será posto um asfalto e em seguida uma sinalização. Existia uma preocupação sobre os donos do box, que foram retirados do local, mas todos estão bem alojados em um novo mercado, com toda a estrutura necessária. Espero que melhore, né? Depois que passarem as faltas, aí pode ser que fique melhor, né? Alguns permaneceram próximos ao local, com suas vendas, como Edmar Lima, que há bastante tempo vende frutas, e ele se mostra contente quando fala sobre a obra realizada. As obras estão muito boas, todo mundo está louvando, está gostando, está ficando muito bonito, e com certeza está sendo um melhoramento para a cidade, para todas as pessoas, todos os moradores estão gostando, e a gente só tem que agradecer, né? O prefeito está vendo que está tudo bom. Quando já estávamos encerrando a matéria, fomos chamados por um taxista, que queria mostrar que não só os feirantes foram beneficiados, mas ele e seus amigos de trabalho também, pois a eles foi feita uma promessa, e realmente foi cumprida. Todos ficam admirados há mais de 40 anos, nunca tinha acontecido isso, só vim prometer, prometeu, vai fazer, nunca tinham feito, e está aí, prova está aí ele aí, e bonito.